Roderick, sua carreira já o levou a diversas cidades e estados de vários países. Washington, Alabama, Califórnia e Minnesota, nos Estados Unidos, Granada e Barcelona, na Espanha, Paris, obviamente, a França, Valparaíso, Vigna del Mar, Valle de Nevada, San Diego do Chile. Como é que foi essa experiência internacional para você? O que você pôde absorver dela? Rapaz, primeiro, duas coisas que eu quero citar. Você pôde absorver, vou responder a sua pergunta, para entender o que acontece aqui. Você vai lá fora e começa a ver de forma mais crítica ou entender melhor. A vivência internacional dá essa visão de como a gente pode fazer diferente aqui. Então, essa experiência, somente indo lá para conhecer. Agora, eu tenho que falar isso para você porque é o Medeiros. uma delas foi no Alabama. Você me permite fazer essa inconfidência. Quando eu pisei, a primeira vez que eu estive, quando eu fui para o Alabama, a convite lá do Departamento do Estado dos Estados Unidos. Montgomery. Montgomery, né? Lá no estado do Alabama, Montgomery. Montgomery. A primeira pessoa, quando eu coloquei os pés nos Estados Unidos, no Montgomery, na Alabama, a primeira pessoa que eu liguei foi para você. Você lembra disso? Muito bem. Me lembro muito bem disso. Eu te liguei e falei assim. Uma grande emoção. Eu falei, estou aqui. Nesse momento, você sabe onde eu estou? Estou no Alabama. Eu vim aqui, você havia traduzido recentemente, Claybon Carson e outros autores, e tem uma trajetória marcada nessa tradução de obras fantásticas. É um tradutor brilhante. E aí, eu tive que fazer essa homenagem. Olha, Medeiros, eu estou aqui, e você também está sempre indo nos Estados Unidos, você conhece bem lá o sul profundo. Então, naquele momento, a única pessoa que me veio à mente de lembrar, e eu rendendo uma homenagem, foi para você. Você ficou assustado do que eu estou aqui. Isso é absolutamente inesquecível. Agora, Rodney, um dos focos do seu trabalho tem sido as incubadoras de empresas. Como é que isso funciona? Então, Medeiros, eu acho que a gente está numa situação com 14 milhões de desempregados, pelo menos das oficiais. Aqui em São José de Miriti, me chegou a informação e ainda não confirmei. Com 30% de pessoas com carteira assinada. 30%. 70% das pessoas não têm trabalho formal, vamos assim dizer. São empregados de uma empresa. Então, nesse contexto brutal de violência mesmo, eu acho que a incubadora é uma contribuição que a academia pode dar. Porque quando você tem um capital, você tem lá uma grande empresa que aporta recursos e desenvolve uma determinada ação, aquele capital tem uma estrutura, tem uma inteligência, tem uma rede. E hoje, essa coisa do empreendedorismo, essa aspas do empreendedorismo, tem que ser... Eu sou favorável ao empreendedorismo, sempre fui, mas com uma visão crítica, porque será que, com nenhum demérito a nenhuma das pessoas que foram empreendedoras, óbvio, mas existe aí uma questão também, essa palavra é usada como uma cilada do capital. Então, ela é uma armadilha, ela também é uma armadilha do capital. Então, essa questão do empreendedorismo, a gente tem que olhar com bastante, de forma bastante, com bastante atenção, mas não dá para a academia ficar de costas para isso. A academia não pode ficar de costas. Ali está a inteligência. Aí o jovem vai, e vai se lançar no meio de oportunidades, se a academia puder, dá o mínimo de estrutura para ele, para que ele possa ter melhores, maiores chances mesmo, de estar ali no mercado, de competir, de não quebrar antes dos cinco anos, de não fechar antes dos cinco anos. Isso é uma estatística das empresas aqui no Brasil. Por quê? Não agregam qualidade ao seu produto, não agregam propriedade intelectual, IP, propriedade intelectual às suas produções. Então, não consegue competir, impede igualdade com um sistema que já é montado para dar certo. Então, eu acho que a incubadora, ela tem um pouco de papel. Ela permite um pouco que a inteligência da academia que já faz um papel brilhante com toda dificuldade, com todo tipo de dificuldade. Ela já faz um papel, ela já cumpre o seu papel de ensinar, mas consegue, com a incubadora de empresa, dar para esse nosso estudante, para essa nossa menina, para esse nosso rapaz que está ali com a gente, para que ele tenha a melhor condição de ir para enfrentar essa batalha que é o mercado. É tirar o escudo de, a espada, o escudo e a espada de madeira e tentar ali colocar um aço, um capacete mais moderno, algo que ele possa se defender e conseguir defender o seu. Então, o modelo é capitalista, tem armadilhas ali, a gente entende que é um movimento que tem suas armadilhas, mas a gente também tem que, não pode ficar de costas. 14 milhões de desempregados é um número gritante. Então, todo esforço é possível, todo esforço é necessário, todo esforço importa. Então, são meninos negros e negras. Só que, no caso do videogame, o que surge lá? Que foi o incubador anterior que eu criei, que aliás, de graça a Deus, tem vários projetos lá, ganhando prêmios da FAPER, e tudo mais. Ali foi uma outra situação. O mercado de game no Brasil não era tão desenvolvido. Ele começa a crescer, se compara com os Estados Unidos, é um mercado muito gigante. Aqui no Brasil, começa a crescer, tem muitas empresas se desenvolvendo na área de videogames. Então, quando a gente começou, então, era menos ainda. E a ideia era poder mesmo aparelhar lá o espaço, que a gente recebeu um apoio ali muito grande na época, de alguns parlamentares. E a coisa foi embora, seguiu. Seguiu e está lá até hoje. E hoje tem oportunidade para aqueles jovens montarem suas startups. E a mesma coisa que estamos fazendo aqui, estamos fazendo aqui em São João de Milite, já aprovamos o Conselho Superior, uma incubadora, para que os alunos possam também, não só alunos, quem é de fora também, quiser tecer um negócio aqui com a gente, a gente vai estar dando aquela ajuda, tentando apoiar, etc. Então, vai por aí. Então, é não ficar de... É a academia não tentando ficar. Ela já faz um trabalho incrível, mas ela pode fazer um pouco mais. Então, é poder se juntar no esforço, sabendo que, assim, Medeiros, não é papel apenas dela fazer isso. E precisa de recurso público. Então, efetivamente, é muito importante que existam linhas de fomento e políticas públicas para auxiliar. Porque empreendedorismo, sem apoio e fomento público, ou seja, essa coisa de... Se o Estado se mantém fora do processo, o empreendedorismo é uma nuvem apenas. Então, o Estado precisa aportar recurso para que o empreendedorismo se desenvolva. Então, aí cabe, sim, lá, as políticas públicas estaduais, federais e municipais para ajudarem esses empreendedores. Porque, do contrário, é uma crueldade. Chega a ser até uma crueldade. A gente não quer instrumentalizar para que as pessoas possam ser felizes e ganharem seu dinheiro e trabalharem. a ideia é essa. Você é o criador e curador do FLIDAN, Festival Literário Internacional da Diáfora Africana, que está chegando à sua nona edição em São João de Meriti. Como nasceu essa ideia e quais têm sido os resultados? Rapaz, isso surgiu em 2012 na Academia de Letras e Ar de São João de Meriti. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu não conhecia Palmares, eu não conhecia a CEPIR, não conhecia nada disso. imagina, um rapaz negro professor de tecnologia. Então, não formado nas ciências sociais, não formado nas ciências humanas, de tecnologia. Então, em um dado momento, na nossa academia, na nossa reunião ordinária, lá atrás, 2012, eu perguntei para os membros quantos escritores negros a gente conhece? Vocês conhecem? Aí, eu fico olhando para a cara do outro lá, nós com frases de colega, eu falei, quem é? Começaram a contar. Um, dois, Machado de Assis, Machado de Assis, três, não passou de uma mão de nomes, máximo cinco. falam para a gente, vamos fazer um evento aqui com a academia que a gente possa chamar atenção para isso, dar espaço para esses escritores negros, para que essas pessoas tenham espaço para poder colocar. E outro ponto, quando surgiu, estava aquela onda, quando surgiu a Flip, quando surgiu a Flupe, os festivais, e aqui deixo um saudoso abraço ao S. Salles, que é falecido. então a nossa, lá com a Sandra, com o Frei Tata, com essa turma toda, quando a gente fez o festival, nessa situação, fizemos, aí comecei, fui para o Google, escritores negros, como é que faz? Comecei a pesquisar no Google, aí comecei a esbarrar com a Fundação Palmares, comecei a esbarrar com a CEPI, aí eu falei, bacana, tem a CEPI, vou ligar para a CEPI, eu falei, olha, sou um professor, sou da Academia de Líderes daqui, e eu queria, está querendo fazer isso. aí a CEPI, colega lá na CEPI, falou assim, professor, tem um festival de cinema em Nova York, o festival da diáspora africana de cinema de Nova York, eu estava entendendo naquele momento que ele estava dizendo para mim, olha, o seu festival não é do escritor negro, o seu festival é da diáspora africana, isso quem me indicou foi a CEPI, então a CEPI começou a me dar orientações por e-mails, telefones, e aí começou a ter uma resistência do governo, aí o próprio CEPI lá de Brasília mandou o ofício para o prefeito, então a gente começou a fazer um tensionamento na cidade, depois a Fernanda Piccolo, da professora de antropologia do Instituto Federal de Nilópolis, juntou com a gente, aí veio Sandra, depois começou Rosália, que você conhece bem aí também, amiga nossa, então todo esse processo, já esteve no festival, né, Rosália, todo esse processo de construção vem com muita gente orientando, o Renascença Clube, o Renascença teve um papel importante, porque o Renascença, dada a sua importância histórica, dada a sua posição histórica internacional, ele deu, foi o consulado com a Lancia, agora eu vou dizer isso, é o consulado do Renan na Baixada, né, então efetivamente a gente foi ouvindo essas sugestões e foi aplicando isso, aí surge o trem da Flidã, aí surgem ações e atividades nesse sentido, tá, então o festival surgiu assim, surgiu dessa, de um monte de gente, o Frei Tatá lá colocando uma ilúcia de Oxum e por aí vai. Olha, tudo que a gente pode fazer em relação a você é dar os mais calorosos parabéns, nessa carreira brilhante, tudo que você tem realizado e o que você tem plantado, dando oportunidades a jovens negros e periféricos de poderem subir na vida de uma forma louvável, com o aprendizado, com o uso de tecnologia. Então, tudo que a gente pode desejar para você aqui é mais sucesso ainda nessa carreira brilhante e esperando que a gente possa muito proximamente se encontrar, não pelo virtual, mas no modo pessoal. Muito obrigado, Roy. Eu que agradeço, Medeiros, é uma satisfação para mim ter esse registro, já tive algumas vezes, tem alguns vídeos nossos do CUT, que o Filó também registrou, mas eu deixo aqui um momento de agradecimento, nós aqui na academia temos um trabalho incrível com os núcleos de estudos afro-brasileiros indígenas, nossos núcleos que fazem um trabalho importante na academia, então assim, nossa trajetória ela é suportada por vários homens e mulheres que acreditam assim como eu num mundo melhor, num mundo que possa diminuir essa brutalidade, essa barbárie que a gente vive, a gente vive numa barbárie completa, geral e as pessoas não se dão conta nisso, tudo é muito sutil, tudo é muito fluido e na verdade se mata, se assassina, se frustra oportunidade, a gente tenta com o nosso trabalho e com a nossa rede de apoio poder ajudar e tentar transformar esse nosso lugar, transformar para melhor nossa São João de Meriti, nossa Baixada Fluminense e nosso Rio de Janeiro e nosso Brasil. Parque da Fluminense e nosso Rio de Janeiro e o nosso Brasil e nesse Brasil lingua çeve